Pessoal, estamos aqui ó É da Meladinha Olha o tamanho do copo Vocês que gostam de beber muito Tem esse aqui também ó Copão Já chegou o cliente ali ó Já chegou o cliente ó Bebeu outro outro, não pode não? Bebi outro outro Olha aqui também ó É a primeira não Preparando uma Olha É boa hein É boa hein É boa hein Já virou o cliente ó É a Meladinha Olha pessoal Não fala que eu Que eu gosto de Meladinha Toda eu mostro Chiquinho tá aqui ó Trabalhando, precisa ganhar o dinheiro Então passa propaganda pra ele Pra ajudar Ele aqui é da cultura de Paraniquim ó Tocador de reis E precisa ganhar o pão ó Tá desempregado né E agora tá arrumando o trampo Agora é isso aqui ó Tô ajudando ele aí na divulgação E você Faz igual os rapazes aqui ó Vem tomar a Meladinha E ajudar o homem da cultura aqui ó E se você quiser A Meladona aqui ó A Meladona é esse tamanho aqui ó O tamanho do copo ó Se tomar uma dessa aqui É tomar uma em cachorro e vela E aqui não para não ó Aqui não para toda hora ó A propaganda aqui é boa O negócio tá bom O negócio tá bom É limão e abacaxi né Limão e abacaxi Tá ó Dá o sabor Fazendo aqui a propaganda pra Chiquinho Se você viu aí na internet E vier tomar uma Fala que você viu aí no Instagram É muito importante Vamos ajudar Chiquinho aí ó Tá precisando